Alô, irmãs! Aloha! Plantinhas aquáticas! Como que faz? Como que eu faço pra ter uma plantinha aquática no meu aquário? Muito bem! Primeiro, você vai na loja e você fala pro vendedor Olha, eu quero plantinha pro meu aquário Você explica a espécie do seu bichinho E ele, claro, vai indicar as melhores plantinhas pra você, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que é difícil, gente, fazer o plantio Olha só, gente! Eu tenho aqui, então Olha que planta linda! Elodea! Sim, Elodea densa! Olha que linda! Essa parte aqui é a raiz, tá, gente? Olha, essa parte é a raiz, então, lógico que você vai pôr no cascalho, tá? Então você precisa de cascalho pra você enterrá-la Você faz como se estivesse na terra, tá? Você vai lá, faz um buraquinho, olha aí, ó Faz um buraquinho e... Planta! Joga cascalho em cima, entendeu? Enfim, pode ser cascalho, pode ser pedra, tudo depende do seu aquário, do objetivo Olha aí, ó! Ficou! Vamos lá pra outro raminho Olha, raiz, a planta, certo? Você vai lá, vou pegar essa parte aqui, acho que dá pra ver melhor, né? Você faz um buraquinho, muito bem! Coloca a planta, jogou! Olha aí, ó! Olha que maravilha, gente! Joga cascalho em cima, entendeu? Pedrinhas, barará, barará! Ficou! Muito bem! E o mais bacana é que tem plantas que você pode pegar o quê? Você pode pegar o raminho, ó! Tá vendo? Você pode pegar o raminho e pode continuar fazendo a plantação, entendeu? Então, assim, como eu falo pra vocês, depende da decoração, depende do objetivo das plantinhas, né? Elas estão aqui nesse meu aquário, elas estão, assim, caidinhas porque eu não enchi de água, tá? Realmente eu só vim fazer o vídeo pra vocês pra mostrar como se planta Então é isso, gente! Muito simples, espero ter ajudado vocês E se joga no Aloha Bill Plantações de plantinhas aquáticas Tem algumas que multiplicam, tá, gente? Então é isso, espero que vocês curdem E espero que vocês também tenham essa experiência incrível De criar o seu ambiente aquático E o mais bacana é que o seu peixinho vai curtir muito É isso aí É isso aí Obrigado.